Escolhemos aqui representando o povo E entre votar em algo que venha prejudicar a população E não venha a cuspar-se com a gestão Eu prefiro ligar na população do povo Porque foi o povo que nos escolheu e que nos colocou aqui Hoje eu recebo a notícia De alguns companheiros Que por ter a ligação com o governador Rubens do Choma Foram prejudicados Foram exonerados E a Lívia fala algo Aquele que pode fazer o bem E não faz Está pegando Eu quero que a população do Almeida se saiba Que o povo soroleno que pega a prefeita Para comigo Tentando me prejudicar Perseguindo alguns companheiros Que não podia perseguir E principalmente se tratando de pessoas pequenas Hoje uma mulher ligou para mim chorando Falou Rubens Por eu ser Por eu ter de apoiado Hoje eu fui exonerado Uma senhora que está preocupada Porque ao final de ano está chegando aqui Agora Mas falou Rubens Eu fui exonerado Isso no meu coração Por que Rubens? Eu quero que Palma Sabe Por causa de um posicionamento Que eu tive aqui De não votar contra o povo E sempre falo é isso Professor Ariane Nós estamos aqui para defender o povo E se for preciso eu me sacrificar Pelo povo eu vou me sacrificar Mas eu não vou me vender Por causa de um espaço na gestão Não E mais uma vez eu digo Foi Deus que me colocou aqui A falta de respeito Foi tão grande Que não tiveram coragem De ele fazer uma ligação Me avisando E teve alguém Maior Que ontem Falou para outra pessoa Ligava a mim Mandando Aquele é um menino É um menino E eu quero mudar um recado para vocês Seguir na cara Que me chamou de menino Eu não fico triste Quando alguém me chama de menino não Porque eu lembro Que foi um menino Chamado Dami Que derrotou um gigante E se for preciso derrotar um gigante Se precisa ser um menino Eu vou ser um menino Mas um menino corajoso Que eu não vou ter medo de gigantes Eu quero que saiba Você tentarem alguns Porque não são todos Tem alguns que eu não me arrastei Eu quero que saiba Que você saiba Que foi um menino Que no meio da multidão Tinha cinco pais E dois peixinhos E alimentou uma multidão Então se for um menino Para alimentar o povo Para ajudar o povo Para ele continuar Chamando de menino Porque é uma falta de respeito Para uma cama de balas Quando mantém uma base De uma perfeita Que não atende a nenhuma ligação E eu digo aqui 90% dos relatórios Que estão aqui Todos nós sabemos Vocês podem até não falar Mas sabem que 90% Não conseguem ter acesso A prefeita É uma falta de respeito Na prática Quando eu votei Para nós derrubarmos Um veto De um projeto de lei Que foi aprovado Pela CESTA e Jota De um projeto de lei Que foi aprovado Pela Procuradoria E que vetaram Um projeto De prevenção A suicídio E como eu vou votar contra Um projeto Que eu mesmo fiz Porque só quem já perdeu Alguém na família Que sofre de depressão Por causa do suicídio Sabe E mandar um recado Você não poderia votar Isso aí Eu voto sim E saio de cabeça erguida Saio de cabeça erguida sim Na verdade Não é nem o Rubens Mas o posicionamento Está prestando Cíntia para comigo Por não concordar Por querer Que eu votasse Em algo que me pergunto Ferem os meus princípios Então eu quero que a população Que para nós saiba Que hoje sim Tiraram eu da gestão Por causa de um compromisso Com a população Que eu não me encanarei Senhores vereadores Que estão aqui Nós somos parte De uma geração Que veio para mudar Mas não é uma geração De vereadores Que por causa de um espaço Que a gestão vai instalar A prefeita precisa entender A gestão precisa entender Que Palmas é maior Do que qualquer secretário Palmas é maior Do que qualquer vereador Palmas é maior Do que qualquer prefeito O que é queientes numa geração De uma geração Tracar E não quero que eu sei que vossa excelência está assistindo, prefeito e secretário e ministro, tudo aquilo que você trazer para a Câmara e for para ajudar o povo, pode ficar tranquilo que não seria oposição para trabalhar, porque tudo aquilo que for para o povo, eu vou estar junto e vou ajudar a sua gestão, mas aquilo que for contra o povo, pode ficar tranquilo que emprego nenhum, que espaço nenhum, vai fazer eu votar contra o povo, agora vai o recado, porque eu não estou aqui recado, Deus é fiel, e a conta, a tarifa vai chegar, e mais uma vez eu quero dizer, aquele que pode fazer alguém, e não faz, está pegando, para encerrar, querida professora Jean Nadine, eu quero dizer, temos muito para trabalhar, temos muito, eu parabenizo os nossos nobres vereadores que tem lutado e lutado, mas entenda vereadores, nós somos muito maior, nós somos maior, nós somos maior, do que qualquer uma proposta, que veio para trabalhar, que veio para trabalhar, e para prejudicar, a população, ªN thought, Paulinho, eu sou TRINIO, que veio para o povo, meu muito obrigado, e que Deus abençoe, que Deus dê sabedoria, perfeita, síndia, e secretários, e eu quero dizer, quando há um vetado agora para o secretário, ele diz que, que não respeita vereadores, tem que respeitar, vereadores, queridos vereadores, nós não podemos se contentar com essas coisas que vêm acontecendo vamos pegar firme conte comigo, paulenses conte comigo queridos amigos paulenses que continuarei entrando continuarei entrando e defendendo a causa da população mais forte tchau